A empregada doméstica estava de passagem pelo local, porque no ônibus em que estava teria sido informada de que o trajeto não seria feito até o fim, em razão do tumulto no bairro Secap. Quando chegou no posto ali da polícia da Secap, o motorista falou que quem for descer no ponto, três pontos para cima até o William Silver, vai ter que descer aqui. Maria foi aperta ao local e presenciou cenas que prefere esquecer. De acordo com ela, a polícia militar atirou pelo menos quatro bombas de efeito moral em meio à multidão. Duas delas teriam caído próximo ao local em que ela estava. Eu vi quando os policiais ergueram e soltaram a cremogênia, spray de pimenta, caíram tudo perto de mim. Eu perdi os sentidos porque era fumaça para todo lado. A filha dela estava no evento, promovido por uma igreja. Era um evento de família, no sábado, era dez e meia. O evento aconteceu aqui em frente a essa paróquia Menino Jesus, no bairro Secap. Eu conversei com vários moradores aqui do bairro justamente para repercutir a ação da polícia no dia do evento. Eles não quiseram gravar entrevista por medo de represálias, mas a maioria afirma que considera a ação truculenta por acontecer em meio a várias pessoas. Segundo eles, esse espaço aqui estava lotado no dia do evento. Alguns concordam com a ação da polícia e acham que a ação tem que ser dessa forma efetiva para combater de fato o crime. O capitão da polícia militar confirma o uso de bombas de efeito moral durante a festa, mas justifica a ação devido ao possível ataque de populares contra os agentes. Algumas pessoas arremessaram objetos contra os policiais, contra as viaturas. Também foram detidos duas pessoas por dano ao patrimônio público. Houve um dano na viatura da polícia militar e houve a necessidade de apoio, intervenção da força tática e munições, munição química para estar dispersando a multidão para acessar esse dano ao patrimônio público ou dano a uma pessoa que poderia acontecer. No final de semana retrasado, no mesmo evento, a polícia também teve que usar bombas para dispersar a multidão. Foram furtos de veículos que levaram os agentes até a quermesse. De acordo com o capitão, os criminosos se escondem em meio aos frequentadores da festa como disfarce. É uma ação que era pontual para tentar prender aqueles autores específicos, mas em razão dessa resistência, dessas agressões, a polícia militar tem que agir dessa forma e acaba às vezes resvalando em pessoas que não tem nada a ver. Apesar da reclamação, o capitão descarta uma investigação sobre a conduta dos policiais, já que nenhuma queixa formal foi registrada. Se tivesse chegado ao conhecimento alguma lesão sofrida por pessoas que estivessem no local, seria instaurado o procedimento. Até o momento, nada chegou para a gente. A ação, a princípio, foi uma ação que transcorreu sem mais problemas. Nenhum ferido chegou ao conhecimento nosso até o momento. Claro que se tivesse, seria instaurado um inquérito policial para apurar.